E eu não esperava que alguém que é democrata cristão ouvisse tão pouco as palavras do Papa Francisco e desconhecesse tanto a Bíblia, porque é aí que se funda, precisamente na Bíblia, já no Novo Testamento, mas também no Novo Testamento, é aí que está a fundação do nosso valor civilizacional judaico-cristão. Quem? Precisamente no asilo. É que se não tivesse havido, se Deus não tivesse dito a Moisés, vai, foge, foge para as terras de asilo, ou o anjo do Senhor não tivesse descido e tivesse dito a Maria José, foge com o menino, que o rei Herodes quer matar o menino e vai para uma terra de asilo. Isto é a essência do direito de asilo. E por isso a Europa, a Europa cristã, com a sua civilização judaico-cristã, tem um compromisso muito especial em matéria de asilo. E a única... Já percebi que a senhora pessoal é uma crente. Não é uma crente. Eu espero que também seja uma crente. Não, que espero que também seja uma crente só no governamento dos nossos horários, no sentido de podermos determinar a sua intervenção. Uma fervorosa defensora dos valores judaico-cristãs e civilizacionais da Europa. E portanto, e que não entra em... e que não os nega por força das aparências ou das percepções que muitas vezes são mais fortes do que a realidade, é um facto, mas nunca poderão substituir a realidade. Obrigado.